O que é o planeta Terra? Tantas luzes, tantos mestres, tantas vidas maravilhosas, o convite sendo feito e refeito a todos nós. Infelizmente, como ainda somos pequenos, continuamos a não conseguir atender plenamente ao convite. Muitas vezes eu ouço reclamar, Samai, o mundo está muito difícil. Mas se abrimos qualquer livro de história, veremos que a vida na Terra é para nos desenvolver, que em todos os tempos as situações surgiram, fáceis e difíceis. Que deveríamos ter vindo num crescendo, num crescendo sobretudo moral, porque só o desenvolvimento moral faz com que consigamos caminhar com segurança, fazendo da escada difícil, atapetando a escada com os conhecimentos adquiridos na leitura de Jesus, na repreensão sobre esses ensinamentos, e na perseverança comparecendo na casa espírita, tentando a ligação com o plano espiritual superior. Aqui, neste Oásis de Paz, podemos abrir, alegoricamente falando, o nosso coração, para compreendermos o Consolador Prometido, trazido por Jesus de Nazaré. Se formos ler a literatura de Chico Xavier, se nos dedicamos a ler, sobretudo Kardec, os ensinamentos de Jesus, mudamos o nosso modo de encarar a vida. O pânico faz com que fiquemos paralisados. A revolta atrapalha a nossa caminhada. Se analisarmos um momento, nesse filme que é o desenvolvimento do ser da Terra, nós, indivíduos, alunos, convidados a compreendermos a importância de aprendermos a arte de bem viver. No horizonte primitivo, as dificuldades eram muito maiores. Mas, na nossa simplicidade, acreditávamos mais num Deus e, muitas vezes, em várias forças, em vários deuses. Já existiam mediunidades, que apenas ligastram entre encarnados e desencarnados. Mas, quando fomos crescendo, começamos a nos encantar com o fenômeno. E houve até um horizonte, horizonte oracular, quando, como agora, construímos grandes templos de pedra. Todas as religiões se encantam com o poder do templo, da beleza, da grandiosidade. E, mesmo ali, encontrávamos dificuldades. E, se pararmos um minuto para aprender, nós vencíamos as dificuldades. Fomos nos desenvolver, mas como vencíamos? Porque, então, nossa fé irracional, fé de crianças pequenas, fé cega. Mas, acreditávamos que os nossos rituais, que os nossos cultos, que o nosso apego ao Deus que havíamos criado, resolveria os nossos problemas. E nós os resolvíamos. Às vezes, adiávamos para outra encarnação. Agíamos, muitas vezes, errado. Mas, crianças muito pequenas, não tínhamos, não apresentávamos apenas alguns, a ousadia dos maus, dos fortes. Mas, nós, que aceitávamos a vida, que errávamos, mas tentávamos acertar, fomos sempre protegidos por um exército de luzes, que vibra por nós no planeta Terra. Os séculos foram passando, milênios e milênios, como diz André Luiz, sempre professores atuantes ao nosso lado. Um espírito que se dedica, como um verdadeiro cuidador, a velar por nós, convidando-nos a desenvolver a fé, a confiança em Deus, a certeza de que nunca estamos sós, a perseverança na caminhada em direção à luz, a compreensão de que precisamos nos expressar em boas leituras, ocupar nossa mente de uma forma útil, desenvolver a sabedoria. Hoje, a Rita Nena disse uma coisa muito interessante. A intelectualidade, o conhecimento só não dá sabedoria. E nós, alunos do planeta Terra, somos convidados a desenvolver a sabedoria, o discernimento, a saber o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, e o melhor caminho para conquistarmos a paz. E, então, felizes com a conquista da paz, da serenidade, conseguiremos nos preocupar mais com o próximo, com aqueles que não têm sequer capacidade de entender o que é necessário para nos sentirmos melhor, com aqueles que não conseguem sequer trabalhar para conquistar o mínimo para se alimentar, com aqueles que deixam se levar por qualquer mentira, permitindo que os maus tomem conta da Terra. Ah, diriam vocês, mas eu estou tão preocupado com os meus problemas, estou fechado em mim mesmo com os meus problemas, que não consigo ver nada nem ninguém. O que me importa o pessoal de Moçambique? O que me importa o pessoal da Venezuela? Isso tem um nome terrível. Eguismo, indiferença, falta de amor. Se a espiritualidade superior pensasse dessa forma, estaríamos perdidos no planeta Terra. Não teríamos a oportunidade de novamente vermos os ensinamentos de Jesus e Nazaré. Não conseguiríamos fugir da acação dos bens da Terra, dos desacertos, dos desequilíbrios, nesse século de luzes e sombras, dos convites teríveis que receberíamos se fôssemos jovens. Não só as drogas, as más companhias, o convite a todo desequilíbrio moral e espiritual. Ah, se não despertarmos, não desenvolvermos o discernimento, não descobrimos qual é a boa árvore, como explica Jesus, é boa árvore que dá bons frutos, seremos confundidos. João diz, nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo e na Bíblia, é claro, que precisamos poder ser sábio da consciência tranquila para sermos felizes. Mas só conseguiremos acalmando o nosso coração. Num livro muito bonito, O Ser e a Serenidade, é o Curando Pires diz, caminhamos numa espiral, numa ipseidade, é a espiral da evolução, segundo os filósofos tradicionais, e os filósofos espiritualistas, e os materialistas. Essa espiral da evolução começa, rigorosamente, nós vamos começar a nossa caminhada, no deslute primitivo, ainda abertos para a nossa comunidade, amigos, irmãos. Na medida que a sociedade caminha, a guerra se faz constante, parece que é um esquentamento, até que, depois da revolução industrial, esse cada indivíduo e cada pequena família, fechar-se em si mesmo, se torna uma constante. É considerado bom. Onde está o irmão de Oclora do horizonte primitivo? Onde está a amizade desinteressada do horizonte primitivo? Onde perdemos a compreensão de que somos realmente todos irmãos? e que só seremos felizes quando outros se sentirem um pouco melhor? A nossa sociedade, depois da revolução industrial, foi crescendo, num conhecimento tecnológico incrível. Eu estava acompanhando ontem, ou hoje, o desenvolvimento dos estudos sobre as células tronco. E encantada também vi, mais ainda, a criação de um coração naquele computador 3D. no desenvolvimento físico, material, na possibilidade de cirurgia, de libertação dos males do corpo físico, caminhamos demais. Mas de onde vem os males do corpo físico? Se o corpo físico é vazio, se quando morremos o corpo físico não pensa, não ama, os órgãos na exaustão, como diz o livro dos Espíritos, acabam. Todos os nossos males vendem o nosso pensamento. Somos pensamento e vontade. É necessário iluminarmos nosso pensamento. Por isso, percorremos essa estrada longa nos vários horizontes, bancando crianças pequenas, reverenciando os médiuns como se fossem deuses, não entendendo os fenômenos da natureza, e aos poucos, mergulhando na medida em que inteligência se desenvolvia, mas não a sabedoria ou discernimento, mergulhando no isolamento, na capacidade de amar. Parece que nos habituamos a trocas, comércio. Comércio na amizade. Tem um livro, O Filósofo e O Lobo, que o filósofo conta uma história real da criação do lobo, e ele diz, o lobo me exige nada de mim, só o amor. Os meus amigos me avaliam pela roupa, pelo carro. Também ele é um pouco pessimista, porque realmente encontramos belas e grandes amizades, mas conforme o lugar que escolhermos para estabelecer amizades, fica mais difícil. Somos senhores do nosso destino. Nosso rosto tem que estar iluminado pela fé em Deus, senhor de todas as coisas. Mas ele nos concedeu o livro-arbítrio. Para quê? Para descobrermos o caminho para nos construirmos. Um pai encarnado humano faz isso com os seus filhos. Permite que eles construam os seus caminhos. Não fica animando-os e pedindo-os de caminhar. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, Deus nos é sua oportunidade maravilhosa. E o que fazemos nós? Estamos ali, alegoricamente, no início da caminhada da evolução, agora despertando, através da exemplificação de Jesus, dos mestres por ele enviado, quem não conheceu Jesus, conheceu Buda, desenvolvimento moral, diz Buda, conheceu Confúcio, desenvolvimento moral, diz Confúcio, conheceu Sócrates, desenvolvimento moral, diz Sócrates, sacerdotes gruídas, desenvolvimento moral, sacerdotes egípcios, quando nos confundimos e nos deixamos levar pelos pensamentos de uma minoria endoidecida, talvez uma maioria ou talvez 50% da humanidade na Terra, e guardamos o desenvolvimento moral numa marinha, colocando bem longe de nós e permitindo que a loucura invadisse o nosso querido planeta e, sobretudo, o nosso querido Brasil. O que acontece com a nossa indiferença? Continuamos fechados no equíntico, ficamos fechados na caverna escura do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa excessiva preocupação com o nosso medo. Sentimos dores, criamos dores inexistentes, porque paramos, incapazes de caminhar, e espírituamente paralisados, enfaixados, como as múmias egípcias, encristecidos, tentando apenas mergulhar no reino do ouro. Mas, e se mergulharmos no reino do ouro? Quanto tempo durará esse mergulho? A vida passa rápido. Cada encarnação é uma experiência magnífica. Se nessa, mergulhamos, indevidamente, sem boas intenções, em auxiliar o próximo no reino do ouro, na outra, teremos que sentir, não por castigo, mas por possibilidade de aprendizagem e crescimento espiritual, teremos que sentir as mesmas aflições que provocamos ao nosso próximo. Que tonice! Quem levará uma mala cheia de ouro para o mundo espiritual? Ah, mas eu não ligo para o ouro, eu quero poder. Mas qual é o poder da Terra? Que poder se sequer o corpo físico levamos para o mundo espiritual? É maravilhoso a nossa experiência na Terra. A cada ano temos que subir a espiral de evolução para finalmente, que há milênios, como diriam, outros fizeram uma caminhada mais rápida, nos abrirmos na compreensão do reino da energia cósmica universal, no arquitipo de circulando aos filósofos tradicionais, que é um discernimento, como diria a Nena, que é uma compreensão da arte de bem viver, que é um desafegar-se dos bens da Terra, como queriam Buda, Confúcio, Zoroastro, Sócrates, Platão, até Decarte que fala sobre inutilidade das paixões, Leibniz, os grandes filósofos, que dizia a vida é bela, era criticado, ele dizia a Terra é linha, a vida é bela, mas se compreendemos o sentido da vida é belíssimo, nós, como pedras ainda brutas, iniciamos a nossa caminhada, e vamos sendo burilados na inconsciência dos primeiros passos, burilados por processos vários, entre os quais é o que chamamos de dor, que são apenas dificuldades, dificuldades que não se, são castigos, são consequência daquilo que fazemos, quando temos um rio para atravessar, se construímos uma ponte bem feita, não caímos no rio, se construímos de qualquer jeito, caímos no rio, e se não soubermos nadar, por consequência morreremos afogados, castigo não, resultado de experiências mal repredidas e mal preparadas, da falta de ligação com os irmãos mais velhos, sempre dispostos a nos auxiliar, e se fizermos o contrário, e se entendermos a finalidade da vida, e como doutor Adolfo Bezerra de Menezes, compreendemos que não viemos à terra para ser felizes de qualquer jeito, porque não conseguiremos a felicidade se não amarmos o próximo como a nós mesmos, se não fizermos ao próximo o que queremos receber, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, uma vida de dedicação a todos aqueles que sofriam e não podiam pagar, do avô anel ao agasalho, dava receitas gratuitas, e aquela pedra que se iniciou bruta nas primeiras expressões da caminhada, transformou-se num gigante de luz que nos auxilia até hoje. E Chico Xavier, mineirinho, simples, pobre, nasceu em Pedro Leopoldo, ele poderia, quando começou sua mediunidade incrível, o fenômeno encanta, desde o horizonte primitivo, como conta usando no seu livro manifestações supernormais entre os primitivos, não somos nós que inventamos a mediunidade, ela aparece em toda a história da humanidade, aparece na Bíblia, em tensa no horizonte primitivo, e mais ainda no horizonte oracular, quando construímos grandes templos de pedra reverência do oráculo. Chico se expressa como um oráculo, se fosse no horizonte oracular, construiriam templos para ele, o reino do poder tentaria atraí-lo, e nessa encarnação, o mesmo reino estava lá, o reino do ouro, o reino do poder, e os outros reinos de quaisquer desequilíbrios, que muitas vezes ofuscam os olhos daqueles que nasceram como todos nós, preparados para a vitória. Chico escolheu o caminho árduo do crescimento espiritual, nunca pegou um tostão dos livros que psicografou e foram publicados, doam todos, morava numa casa humilde, nunca pensou no próprio bem-estar, ficava até de madrugada atendendo aos que necessitavam. Chico se transformou num farol de luz que continuará a nos iluminar através dos séculos. E também Ivone Pereira, que conta humildemente que ela iniciou com muita dificuldade, que havia em outras encarnações se suicidado, que havia se entregado à vingança, prejudicando ao próximo, mas de repente escolhendo o caminho, construindo o caminho da dor, ela entendeu que estava no caminho errado, que de nada valia o poder, a capacidade de se ligar à beleza efêmera, à juventude, que tudo passava. E como diz Maria Dolores, só Jesus permanece e as nossas experiências, as nossas vivências nos induziam a um comportamento mais adequado. E aqueles que se entregaram ao desequilibriador? Nelson Mandela, quando iniciou sua caminhada, parecia completamente desequilibrado. Ele queria justiça, mas como, dizia Gandhi, vai conseguir justiça que é uma luz magnífica através das sombras? Nelson Mandela era revoltado, estava parado, fechado no seu egoísmo e na sua determinação, vou libertar o meu povo, os negros serão respeitados, até que estava certo, mas o caminho escolhido era errado. mas ele tinha tanto merecimento que foi preso. Ah, que castigo! Não é castigo, é lição, libertação. Soube, ele acabaria morto, torturado, preso, ele teve que quebrar pedras e descarregava sua remota quebrando pedras e começou a refletir e dormia tão cansado que provavelmente era recolhido no mundo espiritual porque enfrentou a dificuldade com garra, com coragem. Aprendeu a viver, aprendeu a não falar tudo o que pensava, aprendeu a ter tolerância, aprendeu a começar a perdoar aqueles que tentavam maltratá-lo e se impôs a dever-o na cadeia. começaram a respeitá-lo. Viram que o autor arremontado agora trabalhavam seus colegas prisioneiros para que tivessem paciência. E ficou, seu nome se espalhou pelo mundo não que ele desejasse, mas por suas palavras, por seus olhos calmos, pela serenidade que vertia daquele coração amoflora turbulento. Saiu da cadeia, a lição acabara, ele não mais precisava, castigo não, saiu com diploma, o diploma do Amai é o próximo como a si mesmo. E as primeiras palavras que ele falou, não quero guerra mais, não quero briga e vamos perdoar aqueles que não nos compreendiam. Deu a mão aquele que vibrara com a prisão do próprio Nelson, deu a mão, deu um abraço e modificou o pensamento violento do seu corpo. E nessa hora ele se abre para o cósmico, viveu até os 90 anos, perdoou a mulher que o carilha que importância tem um detalhe em torno numa vida maravilhosa, ela foi procurada, talvez tivesse se desequilibrado por tanto sofrimento e continuou a dar mensagens de perdão e de amor. Por que nós que viemos também no tempo, que caminhamos por escadas semelhantes, que deveríamos ter engendado ao nosso lado nossos irmãozinhos menores, como diria o Cagrã de Lúcio São Francisco de Assis, por que nós temos tantas dificuldades em entender a finalidade da vida e as missões maravilhosas que recebemos, por que nós não conseguimos ainda manter uma face tranquila, alegria de existir e alegria de conseguir construir o nosso destino. Ah, mas eu tenho tantas dificuldades, eu acho que eu errei tanto no passado que nessa encarnação eu vim para sofrer. Para com isso, não construa sombras. Ou nos iluminamos ou ficamos parados, incapazes de mudar na situação afetiva em que nos colocamos e caminhar para a luz. É o que Jesus veio nos ensinar e todos esses mesques magníficos que nos acompanharam na nossa caminhada que criamos tão difícil tantas vezes. Só há uma maneira de ser feliz, construindo a felicidade no caminho iluminado por Jesus de Nazaré. Aceitando as dificuldades como lições preciosas que nos libertam nos nossos vícios dos condicionamentos errados do passado. E ainda como nos convidaram sacerdotes ruídas, pajé, sócrates, Platão, Buda, Confúcio, tantos, Miserra de Menezes, Maria Montessori, um exército de luzes, desapego dos bens da Terra. É um processo que os filósofos diriam, dizem, dialético. Ao mesmo tempo que nos desapegamos, respeitamos, utilizamos, porque são fontes de emprego. Se todos nós nos desapegássemos, andássemos mal capilhas, mal vestidos, a Terra pararia. Mas uma coisa do desapego nos ensina não ficarmos tão preocupados com o que comer, com o que vestir. Preocupemos-nos e ter o necessário para não ficarmos pesados à sociedade e à família. Mas por que tanto excesso? Por que os olhos aumentam quando vem um cabo importado, graças a Deus, nem sei marca de cabo, e tenho dificuldade em distinguir as linhas? Mas vejam, amigos meus, sofrendo, porque deviam ter um carrão, uma casa em Miami, espíritas. Um tio me perguntou, por que não, Por que eu não posso ter o que ele tem? Falei, porque a sua experiência era de libertação. Mas vê que na outra encarnação você só queria ter, ter, ter. Agora você vai me dar para dividir. agora é convidado a exemplificar o que Jesus fez por nós. Agora é convidado a sentir que não existe cruz para carregar, que existem apenas experiências. O bom músico treina com alegria horas para tocar ou compor uma boa música. O bom cirurgião tem uma vida de estudos constantes para realizar sua tarefa. Mas a nossa vida pessoal também é um estudo precioso que nos acompanhará para sempre. Tantos estão interessados apenas em processos rápidos, processos que eles acham que gratificam rapidamente. mas não há gratificação maior do que neste mundo turbulento conquistar a serenidade no coração. Estou com uma dificuldade, perdi meu emprego. A serenidade está dentro de nós. Verde do céu azul, verde na prece, está aqui na casa espírita tentando iluminar nossos corações. Mas ficamos fechados no nosso problema. Ai meu Deus, ai meu filho difícil, ai meu filho doente. Isto não é viver. Isto já é estar doente também. Às vezes o processo é tão grave e a pessoa vai aumentando e a gente olha o rosto tem uma nuvem escura sobre aquele rosto gracioso, mas que perde toda beleza. Às vezes o processo é tão grave que além de todo auxílio da casa espírita, o indivíduo precisa de um psiquiatra ou de uma psicóloga. Às vezes o processo é tão grave que o indivíduo passa anos, mas se realmente deseja, consegue se libertar. E que maravilha me disse um amigo outro dia em Juiz de Fora que ela teve síndrome do pânico e depressão. Ela não tinha religião alguma. Aliás, ela tinha horror de religião. E de repente ela não sabe como uma amiga conseguiu levá-la para a casa espírita. Como? Auxílio de Deus. O Espírito que vela por nós e nós estamos mergulhados na energia divina. O Pai vela por nós. Jesus vela por nós. Buda sofre de esportão o exército de luzes. E ela se viu na casa espírita. Mas o que mais impressionou na casa espírita que ela frequenta foi o auxílio àqueles que sofriam. Crianças pequenas que precisavam de uma escola boa que realmente os ensinasse a ler e escrever. E ela foi trabalhar na escolinha. E trabalhando ela se apaixonou pelas crianças e foi conhecer as famílias das crianças. E encontrou risos e alegria em casas com muita necessidade. E ela se perguntava mas por que eu que estou de tanta vez para estar no doutoramento não consigo ser feliz. foi ali conversando com aquelas mulheres auxiliando aquelas crianças trabalhando para diminuir o sofrimento na terra que ela me disse que definitivamente ela assalou. Porque ela parou de ficar fechada na caverna do orgulho e do egoísmo rompeu aquela fazenda já esgarçada pesada cinzenta jogou fora e conseguiu enxergar o céu o azul do céu que nos torna serenos. E o governo ainda dá três conselhos para atingirmos a serenidade a alegria de viver a possibilidade de ser feliz. Primeiro procura a perfeição tantas vezes estamos tão angustiados por problemas inúteis que passaram por eles mesmos que começamos a realizar as tarefas de qualquer jeito. Aí começamos a retornar que nada está dando certo. Por quê? Porque tem que fazer as coisas perfeitas. Tem que focar cada tarefa que vai fazer. às vezes quando podia um parente meu tomou três vezes o mesmo remédio para a prefeição foi parar no hospital. Por quê? O que a gente deve fazer? Arruma uma caixinha de remédio, marca os remédios e a caso mais complicada foi o esparadáculo. Já tomei, já. Mas tem gente que fica tão preocupada porque um dia também monta uma moça na rua desesperada e eu falei o que foi? Ai, eu mandei meu filho para a escola sem lanche. Eu fiz o lanche nesse ano que eu pus. Eu falei mas se acalma, toma um floral, vai pedir auxílio para uma casa espírita, toma uma biopatia, assim você vai ter um infarte. O que é isso? Está louca? Estamos hoje em dia com um filho só e parece que tem como antigamente oito ou sete encontrei uma senhora casada até com o Sérgio Zaguez que teve sete filhos tranquila, feliz, calma. Eu falei, foi muito difícil. Ela imagina um tomando a conta do outro. Eu falei, imagina. Todos vimos a filha, a número um estava do lado junto com o nosso pai. Eu falei, meu Deus, parece que quanto mais caminhamos, a civilização vai apresentando uma sofisticação maior, perdemos o discernimento. a intelectualidade aumentou. Já a física quântica encanta todo mundo, quer saber da física quântica. Eu achei no meu modo de pensar que física quântica, espiritismo, ensinamento de Buda, de Sócrates e de Platão tem muito a ver. Mas um doutorado em física quântica cobrava comigo, falou, não, como se dissesse, eu sei o que eu fiz, é física quântica. Cala-te. Meu Deus do céu, mas se a força do pensamento é o que eles aconselham, se o nosso pensamento constrói ou destrói, se o nosso cérebro não contém tudo, existe uma coisa além, para mim, nada de ter equivalismo e desenvolvo o coração para ter o discernimento de descobrir que no tempo e no espaço o conselho foi o mesmo. Como diria Paulo, desperta, tu que dormes, levanta-te, deixa os mortos e torna a caminhar, largue os pensamentos menores, você não tem que ser o maior ou tal ou melhor, somos todos iguais de mãos dadas em cada encarnação não pode aparentemente passar na frente do outro, mas raros são aqueles que realmente se expressam nas luzes do universo para o qual fomos criados. Quando começamos, crianças muito pequenas que somos perto desse universo brilhante, com irmãos mais velhos, quando compreendemos um pouquinho, como diz Sábio, sei que nada sei, a nossa visão se modifica. As notícias mais difíceis estão encaradas com tranquilidade, porque nós não somos Deus, porque existe um ser supremo, sábio, amoroso, poderoso venando por nós, porque alegoticamente estamos na mão de Deus e cientificamente falamos também, estamos mergulhados na energia cósmica, sujeito às leis cósmicas, temos dentro de nós a lei natural, a lei de Deus, fomos preparados para a vitória, estamos aqui recebendo todo o auxílio necessário para nos recompormos dos desgastes que o nosso pensamento desconfiado, desequilibrado, mergulhado e complexo de culpa do passado, nos desequilibra e nos perturba. Então, vamos tomar nossa linha, nunca te deixes abater, segundo o conselho, e é preciso exemplificar, o filósofo Herculano Pires nunca se deixou abater, porque sabia que dificuldades fazem parte de um planeta de desenvolvimento, planeta Terra, agora as dificuldades seriam menores se nós, relativamente boos, cuidássemos da direção do planeta. Um pouco preguiçórios, sem muito discernimento, mergulhamos na moleza, a Deja, eles querem tanto tomar conta, deixem que tome conta. E quem foi tomar conta? Os ousados, os ousados não sabem. Mas aos poucos vamos despertando, primeiro para cuidar de nós mesmos, do nosso interior. Quando nos libertamos dos nossos problemas, quando sentimos a luz de Deus começar a iluminar nosso coração, quando começamos a desenvolver a fé do tamanho de um grão de mostarda, como dizia Jesus, conseguiremos remover as montanhas dos nossos desinquiridos interiores e dos desinquiridos exteriores. Conseguiremos sempre descobrir uma forma de resolver os problemas, porque não podemos adoecer por nos entregarmos ao desânimo, à suspeita de que Deus não nos ama e não nos atende, ou pior ainda, a pensar que não merecemos o auxílio divino. Jesus se sacrificou por nós, saiu das luzes, da expressão de roscura que era e vestiu a túnica pesada para ele, escura da pele, da carne, para nos exemplificar gesto por gesto a arte de bem viver. Acentou, tolerou aqueles apóstolos difíceis que não o entendiam, simples, bons, mas ignorantes. Conseguiu fazer deles divulgadores do conhecimento, conseguiu melhorar o modo deles pensarem e agirem. E demonstrou tantas vezes a serenidade no seu coração. Serenidade não é inércia. Quando precisava, ele foi firme. Uma serenidade exige indignação justa, com discernimento para aquele que compreende o erro do próximo. É caridade despertar aqueles que estão adormecidos. Quando, naquele episódio, antes de seu corpo ficar na cruz e ele partir em toda luminosidade, aparecer na chamada ressurreição, quando lhe bateram no rosto, ele diz tranquilamente olhando nos olhos dos inquisidores, porque tratavam como tal. Por que lhe bates? Por acaso, eu fiz alguma coisa, eu te bati? Em todos os instantes da vida, ele demonstrou a serenidade. E o pulando lembra desse livro lindo, ser e a serenidade. O príncipe, André, em guerra em paz de Rostói, passou uma vida intranquilo, infeliz, angustiado, não aproveitando o que ele pedia nessa encarnação, buscando que ele escolheram as coisas erradas. Era poderoso, era rico, tinha tudo, mas nada tinha. Só quando ele cai ferido numa batalha, ele consegue pela primeira vez enxergar o céu. Então, ele diz, meu Deus, como eu consegui caminhar com tanta irracionalidade? Como eu consegui passar tantos anos tolos, lutando pelo que está ao meu alcance, neste momento, a serenidade desce do céu e invade minha alma. E todos nós pensamos isso. Ao estar diante de um problema, o primeiro impacto é, meu Deus, depois é, Deus, me ajude. Obrigada por confiar em mim, por eu poder mostrar que estou crescendo. Só, eu sou fraco, pai, ajuda-me a vencer deste problema e depois nós vemos que conseguimos vencê-lo e ficamos felizes e passamos a nos respeitar e eliminamos os complexos de culpa que nos atormentaram. a felicidade, a árvore e a árvore dourada, diz o poeta, que está onde nós apomos. Mas nunca vamos onde nós estamos. O consolador prometido, o espiritismo, a casa espírita, nos ensinam a colocar a felicidade dentro de nossos corações. Vamos sorrir, vamos elevar o pensamento a Deus, vamos ter, como diziam os vedas, gratidão a Deus pela bênção da existência e por podermos, nesse querido Brasil, nos reunirmos para entrarmos em contato com a espiritualidade estupendor. Somos construtores do nosso destino, canção de homestade e temos a capacidade de ser felizes, porque somos capazes. Obrigada, paz, alegria e fé. Senhor Jesus, nós te rogamos, Mestre amado, que nos dão paz a todos que tenhamos a consciência do dever cumprido. Nós te rogamos neste instante, Mestre, mais por todos que nos dizemos religiosos, para que tenhamos a consciência da palavra escrita ou falada, que o conhecimento possa fazermos melhor do que já fomos ontem. E te rogamos, Mestre, que possamos sermos melhores amanhã, que possamos dominar os nossos prazeres e sensações, menos que vivem mais acessíveis ao corpo carnal. Que rogamos, Mestre, que tenhamos acima de tudo a fé raciocinada e conduzida ao altar da caridade. Se connosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém.